Beleza, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, lá do Egito, onde participa da COP27, resolveu novamente vociferar contra o teto de gastos. E qual foi o resultado disso? O dólar disparou mais de 2% e foi negociado a R$ 5,50 em resposta à proposta do governo eleito de excepcionalizar do teto de gastos R$ 175 bilhões a PEC da Argentina, PEC do rombo, do desgaste, né? Essa PEC tem recebido diversos adjetivos. Pois bem, a reação dos mercados às medidas de flexibilização fiscal não foram nada boas. E o Lula chegou inclusive a citar que o mercado não ia gostar, mas ao mesmo tempo falou, abro aspas, paciência. Quem não gostou nada das declarações do Lula foram as apresentadoras do CNN Money, Thaís Herédia e Priscila Yasbeck, que detonaram a postura do petista. Confira aí. CNN Money um pouco estendido hoje, fizemos a transmissão direta aqui do discurso de Lula direto da COP27 e vamos focar aqui no que ele disse com respeito à economia. Priscila passou os pontos principais em que ele voltou a criticar o teto de gastos, disse que se a Bolsa subiu, o dólar cair, paciência, que o país escolheu tirar dinheiro da educação e da saúde para pagar juros para banqueiro e para especuladores. Como nós falamos aqui no Money na semana passada, o mercado financeiro é sim um lugar de especuladores, mas é também um lugar de milhões de brasileiros que passaram a fazer os seus investimentos financiando a economia real, financiando empresas, comprando ações, participando do mercado de capitais. Então é uma leitura obtusa do que está acontecendo, é uma leitura obtusa dos riscos e dos efeitos que podem ser provocados se o país embarcar numa aventura fiscal irresponsável. A gente ia trazer aqui mais cedo no Money, vou citar agora, ontem, as taxas de juros dos contratos futuros já fizeram desaparecer a possibilidade do Banco Central começar a reduzir os juros no ano que vem. Quer dizer, todo o esforço monetário, todo o esforço do aperto monetário feito para controlar a inflação e ano que vem conseguir começar a baixar os juros, esse já sai do cenário. A reação hoje na curva de juros deve vir com mais uma pancada, Priscila, exatamente calculando quanto vai custar financiar este Estado que Lula quer, sem responsabilidade fiscal. É, nunca é demais dizer que esses recursos terão que sair do meu, do seu, dos nossos bolsos, inclusive daqueles que aos milhões depositaram seu voto no Lula, acreditando que iriam comer picanha e tomar cerveja. Quanto maior for o Estado, pior é para o indivíduo, para o cidadão, em termos de liberdade financeira e etc. Esse é o projeto do Lula, que é totalmente irresponsável, pois não pensa nas finanças do país e tampouco no futuro da sua população. O resultado imediato é queda da Bolsa, aumento do dólar, aumento do risco Brasil, que subiu só nessa manhã 8%, e aí depois vem o resto. Desemprego, aumento da taxa de juros, que vai fazer com que, inclusive os que votaram nele, e que receberão aí a sua Bolsa Família, tenham mais dificuldade para contrair um empréstimo, para pagar suas compras, para botar alimento na mesa, já que a inflação também é um outro fator que é atingido com a falta de compromisso com as regras fiscais e etc. Então se há uma palavra que se enquadre perfeitamente para o Lula nesse momento é irresponsável.